Olá os amigos que acessam o canal aqui é o Adi, o vídeo é informativo, vamos atualizar aqui o PicPay e ver se ele fala alguma coisa da solução dos problemas que o aplicativo tem. Outono, chegou a atualização do seu PicPay também, nessa atualização trouxemos ajustes e melhorias para garantir que seu PicPay está funcionando do jeito que precisa para você pagar de tudo com a melhor experiência, não deixe de nos acompanhar nas redes sociais e de deixar sua avaliação para o app por aqui, até a próxima. Então ele diz que está fazendo melhorias, vamos acreditar né? Vamos acreditar nessas melhorias que ele disse que está fazendo, inclusive que ele tem uns probleminhas para você ativar o cartão quando você recebe seu cartão, aí todo mundo fica numa complicação, porque realmente é porque eu também tive. Quando aconteceu comigo, eu recebi meu cartão, eu não consegui ativar meu cartão, eu tive que fazer uma coisa, desinstalei o aplicativo para tentar, porque eu já tenho tentado mais de 30 vezes e não consegui ativar o cartão. E eu entrei de novo com o meu long e minha senha, aí consegui entrar. Outro detalhe também, um rapaz disse que limpou o cachê, você vai em e o PicPay. O PicPay nesses atalhos, ele deveria ter a função de ativar o cartão. A função de ativar o cartão está aqui nessa catraca, que é um desenho aqui em cima, perto do meu saldo. Nessa catraca, você clica nela, deixa eu ver se eu posso mostrar. Pronto, aí lá vai estar todos os seus dados. Aí você vem aqui, ó, PicPay Card, ó. O cartão, a configuração do cartão está nessa função aqui, ó. Clicou lá na catraca, abre esse menu com tudo, com o número da sua conta, tudo. Aí você vai descendo, vai descendo, clica aqui, ó. Aí, o cartão. Aí é só você clicar aqui, ó, o cartão. Quando você clica em cartão, aí você tem acesso a tudo do seu cartão. Isso aqui, realmente, as pessoas ficam me perguntando muito, onde está isso? Onde está isso? Onde está isso? Onde ativa o cartão? As pessoas não acham. Realmente, está muito escondido. Ele deveria ter ficado numa janelinha, lá nas partes, nas cinco partes do aplicativo, que é bem visível. Então, essa parte aqui de configurar o cartão ficou muito muito, muito, muito escondido mesmo. Infelizmente, o povo sofre para achar isso aqui, viu? É difícil explicar quando ficam me perguntando. Tanto é que no vídeo eu mostrei, né? Pronto, quem quiser abrir o PicPay, baixa esse aplicativo e faz o pedido do seu PicPay. Quando você vai fazer o pedido do seu cartão, é lá no aplicativo. Eu não posso mais mostrar porque o meu já tem cartão pedido e não posso mais. e lá você aguarda, né? Caso eles te ofereçam o cartão PicPay de crédito, aí você vai e conclui o pedido. Isso é para quem eles chamam, para quem eles oferecem. Aí você fica com dois cartões. Fica com o cartão de débito, o PicPay e o cartão de crédito. Lá no AMI também eu tenho os dois, o cartão de débito e o cartão de crédito. É a mesma coisa, sendo que lá não espera tanto. A função é fazer cartão, pedido de cartão de crédito para análise, você vai lá e faz. Fácil, fácil no AMI. No PicPay, ele já não disponibiliza para todo mundo. Mas quem tiver a sorte de ter disponibilizado, eu me inscrevi nessa função de crédito no PicPay muito antes de lançar. Desde o ano passado, acho que foi antes da metade do ano passado. E eles nunca mandaram um e-mail para mim, nunca avisaram nada, nem que foi aprovado, nem que foi reprovado. Não mandaram e-mail de nada. Então, assim, não sei nem explicar a vocês quando é que eles chamam e por que eles chamam você para fazer o cartão. Porque eles não mandaram resposta para mim, de jeito nenhum. Então é isso aí, gente. Tenho uma parceria com o PagBank. Quem quiser alguma máquina do PagBank, só os links que eu deixo no canal. Executar a sua cobra, ser feliz. Moderninha de mato, câmera na frente, câmera atrás, flexibilidade, moderninha X também. Eu também tenho uma parceria com a C6Pay. Quem quiser, o link está aí, é do Whelton. É só executar o link e vai direto para o WhatsApp. Lá você faz o pedido da sua máquina. Tire suas dúvidas com o Whelton. A máquina terá as taxas de reduzida e será comprada, não será alugada. Doze parcelas é R$ 34,90, tá? Eu também tenho uma parceria com o Mercado Pago. Quem quiser a máquina do Mercado Pago, acessa o link. Nesse link está o Mercado Pago Pago. Smart Primeiro na frente, câmera atrás, flexibilidade, sistema operacional Android. Essa máquina, ela é 4G. Nesse link, quando você entrou ali, te indicou no site. Aí vai estar lá em cima o nome da máquina. Você clicou nele, numa setinha. Aí abre o link para as outras máquinas. Para você escolher qual você quer. Se não quiser, Android. Claro que Android é a melhor máquina que eles têm. Obrigado a todos que compram as máquinas no meu perfil. Muito obrigado. Quando você compra ajuda o canal. Muito obrigado a todos que compram a máquina do PagBank que eu vi que compraram. Obrigado. Muito obrigado, meu. Muito grato. Obrigado aos que compraram também as máquinas do C6P que também compraram. Muito obrigado também. Vocês não vão se arrepender. Eu uso a minha. Muito boa. Show de bola. O débito paga com um dia e o crédito paga com dois dias. Lembrando que quando é feriado e final de semana não executa os pagamentos para a gente. Aqui já temos a máquina. A gente tem que esperar os dias úteis. Mas paga direitinho. Quando passou o feriado, o que eu tinha passado na minha máquina me pagou direitinho. Sempre paga direitinho. E os depósitos são feitos automáticos por TED. Por isso que quando você for ao cadastro da máquina, você tem que dar os seus dados da conta ao Elton. Contas digitais, se você não tiver que pegar fácil, é a do BS2 e a conta do Inter. E também a conta do C6 pega fácil. Mas eles aceitam o Banco do Brasil. O Caixa aceita tudo. Mas das digitais não é todas que aceitam não. Essas que eu disse, aceita tranquilo. E você abre fácil e fácil. Tchau, tchau a todos. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.